Bom dia, senhores. Vamos dar início à 19ª Reunião Público Ordinário da Diretoria 2015. Temos quórum de três diretores, quórum mínimo, porém apto a deliberar. Temos a ata da reunião da 18ª Reunião Público Ordinário da Diretoria. Dá-go aos diretores se tem alguma coisa a acrescentar, não tendo, declara aprovada a reunião. Então, peço ao secretário-geral que informe a ordem de deliberação dos votos. Bom dia a todos. Inicialmente, informo os itens que foram retirados de pauta. Então, são os itens 3, 10, 12, 18 e 21. Informo também a nova ordem aprovada pelo diretor-geral substituto. Então, na sequência, serão deliberados os itens 1 e 11. De forma que faça chamar o processo 48.500.21.19.2014.16. Homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 6 de 2014, leilão A-5 de 2014. Diretor-relator, doutor André Pepitoni. Em 28 de novembro de 2014, foi realizado o leilão 6 de 2014, que foi o vigésimo leilão de energia proveniente de novos empreendimentos, o leilão A-5 de 2014, destinado a contratar energia proveniente de empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétricas, eólicas, solar e termoelétrica, a cavão, gás natural em si combinado ou biomassa. Isso tudo num ambiente regulado, que terá início de suprimento em 1º de janeiro de 2019. E o leilão, ele foi regulamentado pela portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 169, que foi publicado em 19 de abril de 2014. O montante de energia elétrica negociado nesse leilão foi de 583 milhões de megawatts hora, a um preço médio do leilão de 196,11 reais por megawatt hora. E a energia foi comercializada por agentes de 51 empreendimentos habilitados pela EPE. Foram 12 termoelétricas, das quais 8 a biomassa, 1 a cavão e 3 a gás natural. Tivemos 3 PCHs, 36 eólicas, resultando um total de potência instalada de praticamente 5 mil megawatts. E por considerar a publicação do despacho 204, de 29 de janeiro de 2015, no qual a CEL habilitou os vencedores titulares de 12 empreendimentos que negociaram no leilão, na terceira reunião pública extraordinária, que foi realizada em fevereiro de fevereiro, o colegiado já decidiu homologar parcialmente o objeto excertando. Por observar o despacho 295, de 9 de fevereiro, e 428, de 20 de fevereiro, também onde a CEL habilitou outros 30 empreendimentos que negociaram no leilão, a diretoria, então, na sexta reunião pública, em 3 de março, também decidiu homologar parcialmente e adjudicar parcialmente empreendimentos. Então, dos 51 já foram 42 já adjudicados. Então, por considerar a publicação também em 11 de março do despacho 651-827, de 27 de março, a CEL também habilitou outros 7 empreendimentos, estão perfazendo 49 o total, e, em 7 de abril, também a diretoria homologou, restando, então, dois empreendimentos. O que ocorre agora, que por meio do despacho 1687, a CEL habilitou, então, esses dois empreendimentos remanescentes. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de uma figura que a NEL já vem praticando, de homologação parcial, adjudicação também parcial do objeto dos leilões. Aqui é o leilão a menos 5 de 2014, leilão número 6. A procuradoria exalou dois pareceres nesse processo, 420, 436, de 2014. E aqui, examinou também os documentos de homologação e adjudicação, entenderam que eles atendem os requisitos legais e estão em condição de serem deliberados pela diretoria. Seus diretores, vou fazer um resumo da fundamentação. Então, do leilão a menos 5 de 2014, dos 51 empreendimentos negociados, a NEL adotou uma postura de dar celeridade à medida que esses empreendimentos, as empresas apresentavam documentação e alcançavam as condições, a gente ia homologando e adjudicando o resultado do leilão. E nesse contexto, dos 51, restaram dois remanescentes, que são justamente a PCH Presente de Deus e a PCH Comodoro. PCH Comodoro da Comodoro Energética e a Presente de Deus da Presente de Deus Energética. E considerando que agora esses dois empreendimentos angareiam as condições, temos o parecer da Comissão Especial de Estação recomendando favorável a adjudicação, a homologação e a adjudicação do resultado do leilão 6 de 2014 para esses dois empreendimentos. Então, nesse sentido, os 51 empreendimentos do leilão a menos 5 de 2014, após essa deliberação, já se encontram agora homologados e adjudicados. Passo a leitura do dispositivo, confoco nessa análise, considerando que consta do processo 48500-2119-2014-16, voto por homologar e adjudicar o objeto leilão nº 6, denominado a menos 5 de 2014, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação que trata da PCH Presente de Deus e Comodoro. É o relatório. É o voto. Em discussão. Bom, eu acho que aqui terminamos esse... com essa... esses dois últimos empreendimentos, acho que termina esse leilão de adjudicar todos os participantes. não ficou nenhum de fora, né? Eu acho que todos foram habilitados. Então, é... essa forma que a diretoria entendeu de fazer parcialmente, eu acho que foi bastante... é importante até para aqueles que foram mais sérios na apresentação da documentação, né? Tiveram muito mais tempo para trabalhar na construção em si do empreendimento. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Próximo. Ah, a diretoria decidiu que, por homologar e adjudicar o objeto do leilão número 6, 2014, denominado A-5, e 14 para início de suprimento de 1º de janeiro de 2019, na forma anexa da minuta do aviso de homologação e adjudicação. Então... Então...